Alexandre, de 62 anos, precisa fazer um cateterismo, exame que avalia o funcionamento do coração. Para esse procedimento é usada uma substância chamada contraste, mas que está em falta. Desde o dia 10 de sete, foi quando eu passei nessa consulta, eu não estou conseguindo marcar e muito menos realizar. Os hospitais estão alegando a falta do contraste. O contraste permite uma visão mais detalhada das estruturas internas dos órgãos, o que ajuda a melhorar a interpretação da imagem, permitindo um diagnóstico mais preciso. Nós usamos os meios de contraste para enxergar alterações ou lesões em órgãos. Ele nos ajuda a definir a natureza dessas alterações. Esses meios de contraste são utilizados também para a identificação de vasos, os estudos vasculares. A falta do contraste é mundial. No caso Brasil, começou a faltar em abril. E a situação fica cada dia mais crítica. Existem dois tipos de contrastes. O iodado, mais usado para tomografia computadorizada e angiografia, que é um exame radiológico. O outro tipo é o contraste à base de sal, para ressonância magnética. A escassez desses produtos é uma consequência da queda na produção por causa da pandemia de covid-19. A grande maioria destas empresas que fornecem o produto no Brasil, elas tinham plantas, tinham fábricas na China. E quando houve um lockdown em algumas cidades da China, isso afetou a produção lá. Os médicos dizem que neste momento falta contraste na rede pública e na particular de atendimento. Diante desse cenário, o Ministério da Saúde orientou racionar o insumo e utilizar para casos de emergência ou em pacientes com um risco mais alto. Os médicos têm buscado alternativas para enfrentar o racionamento. Por enquanto, a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul informou que não há risco do Estado ficar sem contraste, mas disse que não é possível mensurar os estoques dos municípios. Em Porto Alegre, o grupo hospitalar Conceição, que atende pelo SUS, ainda tem o produto em estoque e adotou um protocolo específico para a continuidade dos exames. A avaliação de especialistas é que o abastecimento vai se normalizar com a recuperação das quatro empresas que fornecem esses produtos. Uma delas já está retomando a produção, então a gente espera, com as informações colhidas aí, que até meados de setembro essa empresa tenha sua produção normalizada. A outra empresa que também foi muito impactada, essa aí, tem uma previsão de normalização do suprimento mais tardia, mais no fim do ano. Se a gente passar a ter três mantendo a entrega, a gente começa a melhorar o cenário. Se a gente passar a ter três mantendo a entrega, a gente passa a ter três mantendo a entrega,